O que é que acontece? A Tamargueira pode estar no deserto É sempre um lugar de cerca Mas mesmo assim ela encontra água É por isso que eu quero utilizar O cristal também é assim Ele pode passar de problemas Ele pode passar tribulações Mas mesmo no meio do problema Ele tem um consolo Mas não é um consolo Jesus é fonte de águas rimas A Jesus também tem a palavra Pode dizer que do jeito que a Tamargueira Encontra água no deserto Você tem a palavra que Deus não deu os problemas Quando todo mundo pensar Que vai morrer descer Você tem a palavra no meio dos problemas Todo mundo vai pensar que vai morrer Porque a doença te apanhou Mas você tem a palavra no meio dos problemas Todo mundo vai pensar que vão se separar Porque te ordenaram Mas você tem a palavra no meio dos problemas Porque o mundo vai pensar E pode morrer por causa do fogo Mas você tem a palavra que Deus não deu os problemas Mas todo mundo vai pensar Mas o meu medo que te deixaram Mas você tem a palavra que Deus não deu os problemas O problema não é dentro O problema é as leis da Tamargueira E ela consegue chegar até a aula O problema não é frustração O problema não é problema O problema não é se deixarem O problema não é fome O problema não é falta de dinheiro O problema é que você consegue ler E entendeu as reina O problema não é muito O problema não é一點 De um problema vence Apesar do problema Você tem a imaginar Apesar do problema E você tem ainned Apesar do fulgão Apesar do afric Badgeira Fiz Badgeira E você tem aást Apesar da sorria E você tem aします E você tem a partir Apesar da aniversidade E você tem a Marcha E você tem a vontade Apesar da aniversaria E você tem a Marguer Transcrição e Legendas Pedro Negri